E a Secretaria de Justiça divulgou a taxa de êxito do monitoramento através das tornozeleiras eletrônicas, as tão faladas tornozeleiras. O índice chegou a 92%, o que é considerado um bom resultado. O monitoramento por meio da tornozeleira eletrônica é uma das medidas cautelares destinadas àqueles crimes de menor potencial ofensivo. Ao invés de ir para a prisão, a pessoa pode cumprir a pena em sociedade. O controle de quem usa o equipamento é feito por meio da Central de Monitoramento da Secretaria de Justiça, que divulgou na última quarta-feira a taxa de êxito do serviço. O índice chegou a 92%, o que representa a quantidade de monitorados ativos em relação aos irregulares. Muito positivo, a gente considera um número positivo em relação ao que a gente vem batendo na tecla. Porque o monitoramento hoje é visto pela sociedade, pela população, de uma forma negativa. Mas a gente acredita que o monitoramento vem contribuindo de forma satisfatória, não só para a segurança pública, como também para o judiciário. Em números reais, a taxa de êxito representa 318 monitorados ativos. 257 em Teresina e 61 em Parnaíba, municípios onde o monitoramento eletrônico funciona atualmente. Ainda de acordo com a gerente de monitoramento, toda vez que uma pessoa rompe ou deixa de carregar o equipamento, a Central é acionada. Quando acontece qualquer violação, eles têm um prazo de 24 horas para comparecer para a inspeção do equipamento. Caso ele não compareça, a gente informa ao juiz que houve aquele descumprimento e aí ele vai se justificar no juízo.